Tony Hawks Pruskater 2 é o segundo jogo da série Tony Hawks. Foi desenvolvido pela Neversoft e publicado pela Activision em 2000. Apóstrofo. O jogo foi primeiramente lançado para o PlayStation, logo depois lançado para o Nintendo 64, Dreamcast e Game Boy Color. A versão do jogo para o Game Boy Advance foi muito elogiada por dar uma impressão de jogo em 3D, e foi eleito como o primeiro jogo de aparelho portátil em 3D. O jogo foi também o primeiro a possuir a opção de criação de escatistas. Esta continuação da série conta com os mesmos escatistas do primeiro jogo, contando com a adição de Steve Caballero, Eric Koston e Rodney Mullen. Além dos escatistas profissionais também há personagens criados pela Neversoft, e funcionam como personagens desbloqueáveis, sendo eles Officer Dick, Private Carreira, Max Keb e Mindy. E como um personagem secreto, o jogo conta com o herói dos quadrinhos da Marvel Comics, Homem-Aranha. Tony Hawks Pruskater 2 foi muito bem recebido pelos críticos e teve um sucesso comercial. De acordo com o Game Rankings, é o vigésimo jogo com melhor recepção da crítica de todos os tempos. A versão para PlayStation de Tony Hawks Pruskater 2 recebeu o prêmio Platinum da revista de jogos Electronic Gaming Monthly. Por causa disso, é o único jogo da história da revista a receber o prêmio Platinum duas vezes. A versão para PlayStation recebeu 1010 da revista Game Informer, enquanto que as versões para outros consoles receberam notas menores. Na última edição da revista oficial Kiplastat e O Magazine, o jogo foi escolhido como o sétimo melhor jogo de todos os tempos. Como na primeira edição da série, o jogo conta com estágios em vários lugares ao redor do mundo, passando por cidades como Montana, Califórnia do Sul, Marsella, Nova York, Califórnia, Ventura, dentre outras cidades. Como exclusividade da versão para Microsoft em 12 e pocos, o jogo contém todas as fases do primeiro jogo da série.